Boa noite amigos, estamos começando mais uma live hoje em especial estamos aqui no domingão finalzinho do domingo né fazendo nossa live que na quinta-feira a gente não pôde fazer até por porque estávamos viajando né o Rio Grande do Sul voltando para o Paraná então estamos para não deixar passar em branco a semana estamos aqui fazendo nossa live no domingo boa noite a todos sejam todos bem-vindos um abraço para Amélia Patek é isso né um abração Amélia vão mandando aí de que cidade estão falando e a gente vai mandando um abraço aqui enquanto isso vamos tomando um mate aqui um chimarrãozinho né coisa boa Leni Betate boa noite tudo bem de Canoas no Rio Grande do Sul um abraço aí a todo o pessoal de Canoas nós que viemos aí do Rio Grande chegamos na sexta-feira aqui Anilson Oliveira de Cascavel no Paraná boa noite Regina Paz boa noite Marina Alves direto de São Luís do Maranhão um abraço a todos para quem não me conhece eu sou Adriano Tarouco estou diretamente aqui de São José dos Pinhais no Paraná aqui pela página Tradição Gaúcha e também pela minha página Adriano Tarouco Rodrigues vamos vamos compartilhando nossa Live aí com os amigos ajudem a divulgar também a nossa cultura nossa tradição a Amélia falando que é de Guaíra no Paraná olha aí que maravilha quanto isso já vou compartilhar aqui no outro celular também para o pessoal que hoje a gente nem divulgou né como eu cheguei já fui tocar ontem também eu nem divulguei o horário da Live porque é é sempre uma correria né quando chega já tocando um abraço para Marlene Suzy de São Paulo sejam todos bem-vindos ótima noite a todos o finalzinho de domingo pessoal já se preparando para iniciar essa nova semana né que Deus abençoe a todos né para que tenha uma uma semana abençoada deixa eu ver se eu acho aqui a live para compartilhar agora achei vamos compartilhando aí então com os amigos quem puder a gente agradece muito vou mandando aqui compartilhar compartilhar Boa noite Celina Hoffman de Santana do Livramento olha aí pertinho de onde eu tava eu vim da cidade de Dom Pedrito Celina aí ó do ladinho de Santana do Livramento estávamos participando no 37º Ponche Verde da Canção lá em Dom Pedrito foi um grande festival uma estrutura linda né queremos parabenizar a toda a organização a prefeitura municipal ao prefeito Mário Augusto um abração a todos os amigos músicos também fizemos um show no sábado só com canções com músicas que fizeram é que marcaram história né no nosso Ponche Verde da Canção algumas premiadas outras que que são clássicos né do nosso sul do Brasil e foi muito legal foi foi entre sete cantores cantores da nossa cidade é músicos também de alto nível foi muito bacana foi um uma volta ao passado né recordando os grandes sucessos do do nosso Ponche Verde da Canção eu que tive o prazer de cantar de ser o primeiro a cantar na primeira noite do primeiro Ponche Verde isso há 37 anos atrás para ver como o tempo passa eu era pequenininho mas já estava lá já participando através do festival das escolas pedritense que eu tirei o terceiro lugar no primeiro festival das escolas dava direito a cantar na primeira noite do primeiro Ponche Verde que foi lá no Cine Glória lá em Dom Pedrito o antigo Cine Glória é e depois passou também para o ginásio municipal algumas edições e agora voltou lá para o parque de exposição é parque de exposições de Dom Pedrito aonde na pandemia claro né que foram dois anos ali que foi feito online e tal não 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 pôde ser feito lá mas agora já retornando né novamente para o parque de exposição boa noite Heloá Silveira diretamente de Gramado no Rio Grande do Sul olha aí que legal olha a Fernanda tá por aí também beijo Fernanda um abraço a todos os amigos quem puder compartilhar nossa Live a gente agradece muito e e sigam a gente nas redes redes sociais que é muito importante tem o YouTube é só pesquisar por Adriano Taroco tem o YouTube tem a página aqui do Facebook e também tem o Instagram então sigam a gente aí sejam nossos amigos também no virtual a gente agradece muito e deixa eu ver tem mais recadinha aqui que eu não li a Celina tá falando que fica pertinho do Livramento olha aí que maravilha com certeza vamos já vamos já tocar uma música aqui com certeza Vanilse de Oliveira é Enzo Gabriel de Oliveira olha aí um abraço pro Enzo Gabriel de Oliveira show de bola Ana Maria Luiz Elvori acho que é assim que se fala né um abraço a todos os amigos aí Lucimar Mendes boa noite Ana Maria olha aí a Dona Maria Cunha boa noite falando nisso quero agradecer de coração a Dona Maria que me presenteou lá em Dom Pedrito olha só que coisa mais linda aqui ó ela sabe que eu gosto de dessas coisas antigas rústicas e tal olha que bacana aqui ó pra pra pôr a erva do chimarrão já tá com com erva aqui ó com a erva do mate aqui olha que lindo muito legal muito bacana mesmo agradeço muito a Dona Maria pelo presente e tem mais ó tem mais presente aqui ó esse aqui eu achei muito legal também pra pôr chave ó recanto do gaúcho seja bem vindo olha que legal muito bonito muito bacana vou achar um lugarzinho especial pra colocar eles ali e agradecer muito a Dona Maria e também o seu filho né que me receberam muito bem lá na casa deles Dom Pedrito um abraço pro William né o William também me presenteou olha aqui ó com essa miniatura que ele faz miniaturas né e um trabalho muito lindo que ele faz lá também com tudo em torno de videogame é fiquei impressionado também com a coleção dele muito legal da outra uma outra ainda a Dom Pedrito eu quero é conhecer mais com calma né a gente tá sempre numa correria danada quero é poder também é conhecer melhor a coleção lá do William um abração William vamos ver vamos ver quem mais tá por aqui obrigado Dona Maria um abração a toda a família aí que Deus abençoe pode ter certeza que a gente vai guardar com muito carinho esses presentes que a gente recebe é a gente fica muito feliz né então isso aqui pra mim é um troféu né é cada vez que a gente olha pra pra essas lembranças a gente sempre lembra dos amigos isso é muito bacana Ana Ribeiro boa noite diretamente de Portugal olha aí que legal um abração a todos os amigos que estão aí em Portugal do outro lado do mundo também né obrigado William pelo abraço vamos vamos combinar uma janta aí ah aí sim né com certeza vou atender um pedido de uma amiga ali que pediu uma música então vou tocar uma milonga de minha autoria que foi gravado no no CD Gaúchos da Paz lá do grupo Mate Quente de São Paulo na época milonga bem romântica pra vocês aí que estão em casa nesse domingão final de domingo né ao teu encontro já não posso mais viver assim tão longe de você porque a distância foi nos separar certamente não vou aguentar a paixão está presente a paixão está presente foi chegando de repente se tu vieste pra ficar só me resta te amar tô indo ao teu encontro a saudade faz doer só você prenda querida fez meu coração bater Tua falta me tortura viva vivo dias à procura da doçura dos teus beijos sou amante dos desejos sou amante dos desejos minha vida ficou tapera me embriago a tua espera em algum lugar está escrito que o nosso amor é infinito tô indo ao teu encontro tô indo ao teu encontro a saudade faz doer só você prenda querida fez meu coração bater tô indo ao teu encontro a saudade faz doer só você prenda querida fez meu coração bater fez meu coração bater fez meu coração bater fez meu coração bater bater aí a milonga ao teu encontro e pra quem não conheceu ainda olha aqui ó esse aqui é o violão transversal que meu amigo José Sequim fez em especial pra mim é o primeiro do Brasil né tem até a nossa logo aqui dentro não sei se dá pra enxergar direito aí é esse aqui é especial ó já é elétrico olha aí quem quiser inclusive pode entrar em contato que a gente passa o contato do José Sequim meu amigão né grande luthier que ele faz é de acordo com o que você precisar ele faz o instrumento inclusive ele não faz só violões ele faz outros instrumentos também bem bacana eu não sei como é que é é o nome guitar box acho que é não lembro agora Diego eu acho que é né guitar box que ele faz que ele especialista um dos poucos do Brasil que fazem então ele faz sobre encomenda então quem quiser pode entrar em contato manda um alô aí pode ser pelo whatsapp aqui da tradicional produções o 419 963 2 8 8 8 4 419 963 2 8 8 8 4 e aí eu passo para vocês o contato do José para ele fazer um instrumento especial para vocês aí que vocês queiram né assim como a qualidade desse violão ficou fantástica eu acredito que com certeza vai ficar também é fantástica a qualidade do instrumento que ele fizer para vocês aí deixa eu ver quem mais está por aí deixa eu ver se consigo ler aqui os recados chega uma hora ali que já fica os comentários já não consigo ler direito Paulo Guilherme boa noite lá de Pelotas do bairro Fragata olha aí que maravilha um abração a todos os amigos aí da cidade de Pelotas é Naninha Souza boa noite ótima semana para ti também Naninha Souza que Deus abençoe que tenhamos todos né uma ótima semana aí com muita saúde paz alegria tudo de bom é já obrigado Celina essa música ela já tem já um um tempinho já que que foi gravada mas vocês encontram nas plataformas digitais também é só pesquisar por Adriano Taroco né vocês vão encontrar aí meus quatro cd solos e também é em breve vai chegar o quinto e também vocês acham aí músicas que foram gravadas na minha voz na época dos grupos né dos conjuntos que a gente fez parte o grupo Mate Quente o grupo Sarandeio o grupo Modão Brasileiro também nos Campeiros a gente não chegou a gravar lá mas também fizemos parte durante três anos hoje tava falando com meu amigo Expedito de Lima Abrão um abraço a todos os amigos de Caxias do Sul lá falei pra ele ó tô mateando aqui na cuia que eu ganhei de presente do Expedito inclusive até a bomba ó também é da marca do Expedito de Lima Abrão lá dos Campeiros de Caxias do Sul esse grande amigo e hoje recebendo a visita aqui do meu amigo Diego Ocada também tá aqui na chaca do Estúdio Taroco um abraço Diego obrigado é depois do dessa viagem aí a gente não tinha se encontrado mas agora estamos tendo uma prosa aqui depois de dias né que a gente teve no Rio Grande do Sul inclusive fiz uma live lá diretamente de Dom Pedrito é onde teve a participação do Eduardo Oliveira Diego o Edu Oliveira nosso amigo lá de São Paulo participou semana passada diretamente de São Paulo o link com Dom Pedrito foi muito bacana o Edu mostrou lá a escola de música dele é onde ele faz produções musicais também bem legal ele que é um amigo de anos também grande músico e produtor deixa eu ver quem mais tá por aí deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui já os comentários já meio que travou aqui não vai mais não passa chega uma hora que trava já deixa eu ver aqui Norma Rocha boa noite ela falando que também é da cidade de Pelotas olha aí que maravilha mandar um abraço a todos os amigos aí tomar mais um mate aí vamos cantar mais uma música enquanto isso quem puder compartilhar nossa live a gente agradece quero mandar um abraço a todos os amigos também da página Tradição Gaúcha meu amigo Marcos Che e também o Alex todos os amigos aqui da página por ter essa parceria já bastante tempo inclusive eu falei com com eles né que não poderia fazer na quinta-feira live porque estava em viagem né e e aí prontamente o Marcos falou pode fazer sábado ou domingo aí só hoje que eu me encorajei né a canseira era grande é muito é muito longe a viagem é cansativo e a gente já chega tocando já não para recém agora à tarde que eu consegui dar uma descansada para poder estar aqui com vocês também né e contar um pouco também da da nossa viagem lá por Dom Pedrito foi muito legal Ponche Verde sempre um um festival que é se encontram vários artistas né e estava muito legal teve baile do João Luiz Corrêa teve baile do Márcio Corrêa quero mandar um abraço para o meu amigo Joane André ele que me convidou também para fazer parte do do show do sábado lá que foi muito legal com vários amigos vários artistas lá e teve também o show do Elton Saldanha e também dos meus amigos da a família Guedes também grande show também e fora as concorrentes que tinha vários artistas vários músicos do estado e até de fora do Rio Grande do Sul também né então é um encontro muito legal que a gente faz questão de sempre estar lá também fazendo parte dessa festa e falando em Dom Pedrito eu vou tocar uma música aqui que fala um pouquinho também com nossa terra lá e pedir para os amigos que se inscrevam no nosso canal do YouTube que é muito importante para a gente pesquisa aí por Adriano Taroco vai lá e se inscreve no canal que nos dá muita força a gente está sempre postando toda semana vídeos lives entrevistas e por aí vai sempre novidades lá no canal do YouTube e tem a nossa página aqui no Facebook Adriano Taroco Rodrigues e tem o nosso Instagram também é só pesquisar lá por Adriano Taroco vocês nos encontram lá também onde a gente está sempre postando também a nossa agenda para vocês ficarem sabendo por aonde a gente vai estar tocando né vamos fazer então aqui ó bem do Garrão Brasileiro com todo fogo de chão com uma cambona queixia e a cantoria dos galos já pede cancha pra o dia um touro berrando longe lá no fundão da invernada eu quero, 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 anuncia o andante a vagar na estrada vem do Garrão Brasileiro é assim minha querência amada esta é minha querência fronteiriço e pedritense vem do Garrão Brasileiro me orgulho em ser rio grandense esta é minha querência verde escampo céu azul vem do Garrão Brasileiro isto é o rio grande do sul a frente de uma tropilha um potro bairro relincha penetra o sol de carancho no rancho por entre as linchas o João de Barro desperto faça o ninho na porteira e uma cordeira floreando jotes, bugios e vaneiras vem do Garrão Brasileiro é assim aqui na fronteira esta é minha querência fronteiriço e pedritense vem do Garrão Brasileiro me orgulho em ser rio grandense esta é minha querência verde escampo céu azul vem do Garrão Brasileiro este é o rio grande do sul vem do Garrão Brasileiro este é o rio grande do sul vem do Garrão Brasileiro este é o rio grande do sul Bem do Garrão Brasileiro É de lá onde eu vim Lá na fronteira do Rio Grande do Sul Da cidade de Dom Pedrito Aproveitando e mandando Um forte abraço a todos os pedritenses Que estão sempre com a gente aqui também E estivemos lá comemorando 150 anos da nossa querida Dom Pedrito Inclusive fizemos o clipe Foi gravado lá com vários artistas da nossa terra A convite do meu amigo Cícero Fontoura Um abração para o Cícero Estivemos lá gravando o clipe Que passou inclusive no Galpão Crioulo E foi apresentado também lá no Ponchiveiro da Canção Foi muito legal O Templo dos Arrozais Para quem quiser pode procurar aí também Vai encontrar esse clipe com vários artistas da nossa terra Da capital da paz Um abraço para a Neuza Watcher De Pérola do Oeste no Paraná Olha aí que legal Um abração para a Neuza Deixa eu ver quem mais está por aqui Os amigos estão por aqui Deixa eu ver se eu consigo ver Aqui eu consigo ver Edson Sérgio Enio Pereira Boa noite Juliano Minoso Olha aí o Juliano Juliano que eu estive lá visitando a casa dele também Francisco Luiz de Souza Juliano que é um amigo lá também do Dom Pedrito Um abração Juliano A todos aí da tua família também Que me receberam muito bem Já fui levar o CD Inclusive esse CD aqui Bem do Garrão Brasileiro Que é o trabalho que a gente lançou Durante a pandemia E quem quiser As nossas canções A gente envia até por e-mail mesmo Se vocês quiserem Porque hoje em dia é mais difícil Ter o físico Ter onde eu vi Mas quem se inscrever no nosso canal do YouTube E mandar o seu e-mail A gente encaminha as músicas para vocês É uma maneira também de nos ajudar E a gente encaminha as músicas Para vocês baixarem aí Num pendrive Para eu vir no carro No som Em casa Quando estiver fazendo aquele churrasquinho No final de semana Coisa boa E É uma maneira Da gente também Poder encaminhar Para os amigos Que não tem hoje em dia Mais aonde eu vi O CD Um abraço para o Victório Librelon Rosemary Clarice Boa noite Ângela Aviana Um abraço a todos os amigos Que estão sempre com a gente Nas lives aqui A gente estava fazendo Sempre nas quintas-feiras A nossa live Já Há um ano A gente vai mudar o formato Agora Vamos começar a fazer Em outros dias A gente vai avisar É claro Nós vamos começar a fazer Às vezes No sábado Às vezes no domingo O pessoal está mais em casa Que a quinta-feira Às vezes fica difícil Para o pessoal Que trabalha Chegar e poder ver Às vezes é correria Então a gente vai começar A fazer em outros dias Da semana também Mantendo o mesmo Mesmo estilo Mesmo formato Só que fazer em outros dias Outros horários Outros horários Aí a gente avisa Vocês com antecedência Já Para ficar mais fácil Também O pessoal poder Participar mais Nas lives Da gente E a ideia é essa Também Sempre receber amigos Hoje a gente não Não teve convidados Para participar aqui E Até por Pela questão Da correria Mesmo Da viagem E tal Mas Na próxima live Já teremos Voltamos Já com os convidados Aqui Um abraço Para o João D'Aupra De Garuva Santa Catarina Rosimere Falando que hoje Está ouvindo Olha aí Que maravilha Rosimere De Curitiba Natural De São Bento Do Sul Santa Catarina Olha aí São Bento Do Sul Também Terra De Muita festa Lá também Nos bailes De antigamente Que a gente tocava Lá o pessoal Muito alegre Também Sempre festivo Adoram a música gaúcha Muito bacana Legal Rosimere Vamos ver Outra Outra moda Aqui Agora vamos Vamos tocar Um Um Uma vaneira Uma vaneira Para Para animar O pessoal Vou tocar uma música Que Eu acredito Que A maioria de vocês Já Já conhece Inclusive Está até me dando calor Agora que está Friozinho lá fora Mas Aqui dentro Esquentou Essa música Que é um grande Sucesso Também Do Grupo Os Monarcas Ganharam o disco De ouro E a gente teve o prazer De De regravar Ela aqui Nesse trabalho De 20 anos De carreira Com a participação Do Bakudo Cantando junto Esse clássico Da nossa música Gaúcha Dos bailes A Rosemary Falando que é Cataúcha Boa Então eu já sou Um paranucho Aqui Já estou morando Mais tempo No Paraná Do que no Rio Grande do Sul Também Então vamos fazer aqui Cheiro de Galpão Que é um clássico Da nossa música E mandar Um forte abraço A todos os amigos Que gostam aí De baile De fandango De dançar Essa é boa De dançar Essa maneira Tem o cheiro De galpão Que reacende Meu alfaco De guri É pai de fogo Da memória Dos fogões Esse é o bugre Que me trouxe Até aqui Essa maneira Tem o cheiro De chimarrão Descendo a chucra Derramada No braseiro Quando a fumaça Do anjico Se mistura Com o odor De figuerilha No palheiro Quando a fumaça Do anjico Se mistura Com o odor De figuerilha No palheiro Desta maneira Tem o queiro E quero mais Que reativa Um palandar Que já foi meu Relembra a rapada A panela Que furou E no cantinho Da memória Cê perdeu Desta maneira Tem sabor De araça Jamuticaba Guamiró Marítico Boniço Lembra Um tempo Bueno De piá Em lambuzano De pitânio Abiju Boniço Lembra Um tempo Bueno De piá Em lambuzano De pitânio Guamiju Ei Vamos dançar Em casa E moça Essa maneira Tem um dom De reviver Fazer as cores Que o tempo Desbotou Sentir as formas Que o tabu Esqueceu E ser de novo O que fui Já não sou Essa maneira Tem um que De nostalgia Que trazia Que trazia o alto Romantismo Do cantor Em vigor No coração Que endureceu E não queria mais Ouvir falar De amor Revigorando E não queria mais Ouvir falar De amor Essa maneira Tem um que De quero mais Que reativa Um paladar Que já foi meu Quem lembra A rapada A panela Que furou E no cantinho Da memória Cê perdeu Essa maneira Tem sabor De araça Jabuticaba Guapiroba E ticu Por isso Lembra O tempo Bueno De piá De lambuzano De pitânio Guamiju Por isso Lembra O tempo Bueno De piá De lambuzano De pitânio Guamiju Ei Cheiro de galpão Essa é boa De dançar Essa aí Da saudade Dos tempos Dos bailes Antigamente Coisa boa Deixa eu ver Se eu consigo Ler mais um recado José Mariano Queiroz Boa noite Infelizmente José A gente não consegue Tocar essas músicas O Facebook Acaba bloqueando A nossa live Hoje em dia O problema É os direitos autorais Até músicas Da gente Às vezes A gente tem problema Imagina Essas conhecidas Dos outros Infelizmente Não dá Para atender O teu pedido Mas ao vivo A gente atende Se tu for Num show Nosso Num evento Que a gente Vai tocando Com maior prazer A gente toca Todos os nossos clássicos Do sul do Brasil Tanto as nossas músicas Tanto as nossas músicas Como também Dos nossos colegas Artistas Aqui do sul Com maior prazer A gente atende É que aqui Nas lives Não dá Porque o Facebook Tira o som Da live Bloqueia E ainda É capaz De não conseguir Fazer live Semana que vem Por causa disso Então a gente Evita Ainda mais Essas músicas Bem conhecidas Assim É complicado Mas a gente Com maior prazer A gente atende Sim José Se tu aparecer Lá num Um evento Que a gente Vai tocando A gente vai atender Com certeza Deixa eu ver aqui Se tem mais algum recado Que eu não consegui ler Compartilha A nossa live Com os amigos Ajude a divulgar Nossa cultura Nossa tradição E não deixe de seguir Também a gente Nas redes sociais Tem no Facebook A página Adriano Taroco Rodrigues Tem no Instagram Adriano Taroco E tem o Youtube Que é muito importante Que vocês também Sigam a gente Lá Dê essa força Porque não custa nada De graça E nos ajuda Bastante Lembrando que Quem quiser Contratar também A gente A gente vai Na sua cidade Focar no seu Aniversário Sua festa Na família Casamento O que vocês Quiserem fazer De festa Chame a gente Entre em contato Pela Tradicional Produções Que é o 419-963-28884 Que com o maior prazer A gente vai aí E também fizemos Um orçamento De acordo Com o que você precisa Então vamos Nos adaptar Ao que você precisa Deixa eu ver Se eu acho aqui Aqui Vamos ver se eu consigo Ler mais algum comentário Olha aí José Mariano Queiroz Falando Que está lá Em Campo Grande Mato Grosso do Sul Com certeza Vai ser um prazer E aí José Já tocamos Já tocamos Aí no Mato Grosso do Sul Na época Do grupo Mate Quente Estivemos aí Tocando Foi muito legal E precisamos voltar Voltar aí Para fazer mais Umas festas Aí também O pessoal daí É muito legal Inclusive Tomei tererê Aí com os amigos Aqui a gente está Tomando chimarrão Com água quente Não fervendo Fervendo faz mal Mas água quente E aí No Mato Grosso Era muito calor E tomamos também Tererê Com nossos amigos Do grupo Na época O Canto da Terra Os amigos Do Alma Serrana Todo o pessoal aí Dos grupos aí Do Mato Grosso Do Sul Em Curitiba Rosemary Eu Nós moramos aqui Em São José dos Pinhais Do ladinho de Curitiba Assim que tiver algum evento Aqui Para Curitiba Aqui é do lado Do ladinho Tudo perto Dá para vir Em São José Também A gente avisa Com certeza A gente vai avisar Ou São Bento do Sul Também São Bento do Sul Faz tempo Que a gente não toca Verdade Nesse calor O tererê É indispensável Imagina o calor Que está aí No Rio Grande do Sul Estava muito quente Aqui é só Só durante o dia Que fica calor A noite Já dá uma refrescada A gente está aqui No pé da serra Bem próximo A serra Aqui Em São José dos Pinhais Já Fazendo parte Aqui da borda Do campo Um abraço Para Laureni Silva Rosa Lá da cidade De Pelotas Olha aí O pessoal De Pelotas Em peso Hoje Um abração Sejam bem vindos E se puderem Compartilhem A nossa live Com os amigos Deixa eu ver Se eu consigo ver Mais algum comentário Aqui Que eu passei Me desculpe Se eu Esqueci de ler Algum comentário Porque passa aqui O José falando Que fez 35 graus Lá No Mato Grosso Do Sul Barbaridade Imagina Quase 40 Já É Daqui um pouco Vai Vai ficar Quente mesmo Negócio É Verdade Rosemary Falando Que mora No Jardim Das Américas Está pertinho Então Aqui de São José Está pertinho É Verdade Não A gente vai avisar Quando estiver Tocando Aqui na região A gente avisa Para vocês Aparecerem Também Aí vocês Podem fazer O pedido De vocês Que a gente Vai atender Com o maior Prazer Com certeza Tocar mais uma Uma música Aqui Mostrar mais uma Música Também Do nosso Trabalho Essa música Na verdade Vai estar No próximo Trabalho Que eu vou Lançar É uma música Chamada Chapéu Velho Que vai fazer Parte do Próximo CD Que em breve Vai estar Já Em todas As plataformas Digitais Para vocês Terem acesso É mais ou menos Desse jeito Assim Eu perdi Meu chapéu Velho Nem sei Quanto tempo Faz Galope Avem Meu cavalo Que não Pude olhar Para trás Um golpe Feio De adaga Do chapéu Tirou Um pedaço Um cinco Seis Me bateram Me escapei Brasinho A laço Um cinco Seis Me bateram Me escapei Brasinho A laço Meu chapéu Velho Eu não troco E não vendo Pois depois Eu me arrependo Quem me conhece Já sabe Meu chapéu Velho Eu não troco E não vendo Pois depois Eu me arrependo Não tem dinheiro Que pague E não tem dinheiro Que pague Meu chapéu Velho Não Que nem cego Em tiroteio No forte De uma peleia Virei em perna Ligeiro Quando vi A coisa feia Uns meses Então passaram Do meu chapéu Nem notícia Nem notícia Ofereci recompensa Dei parte Até pra polícia Ofereci recompensa Dei parte Dei parte Até pra polícia Meu chapéu Velho Eu não troco E não vendo Pois depois Eu me arrependo Quem me conhece Já sabe Meu chapéu Velho Eu não troco E não vendo Pois depois Eu me arrependo Não tem dinheiro Eu que paguei Eu que paguei E que falta Faz meu chapéu Velho Certa feita Num bolicho Lá pras bandas Do quebrajo Encontrei Meu chapéu Velho Na cabeça De um borracho Por isso Tu fiz Esses versos De mãos postas Para o céu Obrigado Patrão Santo Por encontrar Meu chapéu Obrigado Patrão Santo Por encontrar Meu chapéu Meu chapéu Velho Eu não troco E não vendo Pois depois Eu me arrependo Quem me conhece Já sabe Meu chapéu Velho Eu não troco E não vendo Pois depois Eu me arrependo Não tem dinheiro Que paguei Quem me conhece Já sabe Não tem dinheiro Que paguei Ei chapéu Velho Essa aí vai fazer parte Do próximo trabalho Que em breve vai estar Já em todas as plataformas Digitais E quem quiser Pode ver o clipe Que eu fiz lá Com meu amigo Ivan Cláudio Grande parceiro Nosso acordeonista Que foi gravado Aqui na cabanha Fundo da grota Em São José dos Pinhais Então se vocês pesquisarem Chapéu Velho Vocês vão encontrar O nosso clipe Que foi gravado Aqui Em São José dos Pinhais Deixa eu ver Deixa eu ver Quem mais está por aí Vamos tomar mais um mate E vamos ter que Ajeitar as coisas Aqui E deixar vocês Tranquilo em casa Aí Essa semana Eu vou avisar Com antecedência Já o dia Que a gente vai fazer A live Vamos nos organizar Antes Hoje foi de surpresa Aqui só para não Deixar passar em branco Quinta-feira A gente não pôde Fazer a live Como eu falei No começo Até por questão De viagem Que a gente estava Vindo do Rio Grande do Sul Mas a gente vai Se organizar Já vou Com antecedência Avisar os amigos Aí Do dia E do horário Certinho Da live Dessa semana Que a gente vai começar A dar uma alterada Nos dias Vamos nos adaptando Com o momento Agora Porque nem sempre Nas quintas A gente consegue Também Fazer Mas a gente vai Vai dar um jeito De continuar fazendo Sempre toda semana Só que em dias Também Alternados Maria Cunha Falando Do chapéu velho Para carregar Laranja Bergamota E butchá É verdade Coisa bem boa Uma laranja Uma bergamota E um butchá Como diz o ditado Ele caiu Os butchá Do bolso É bem isso Show de bola Deixa eu ver Quem mais está por aqui Que eu não mandei Abraço Obrigado a cada um De vocês Por estarem Sempre com a gente Aqui É por isso Que a gente continua Mais de um ano Fazendo as lives Aqui É graças a vocês Estarem aqui Fazendo parte Toda semana Junto com a gente A gente fica Muito feliz Muito contente Em poder Receber os amigos Aqui Também na página Tradição Gaúcha Na minha página Adriano Tarouco Rodrigues Um abraço Para o Clóvis Miranda Aqui na Limeira Roque Gonzales Rio Grande do Sul Está muito quente Ele falando Olha aí É o calor Está chegando Firme Demorou até Para fazer calor Estava chovendo Estava chovendo E frio Verdade José Não adianta Não adianta Briga não resolve nada Não Vamos Vamos seguir firme Na nossa Cultura Nossa tradição Sempre valorizando O que tem de bom Nosso país Nossas músicas Nossas tradições E pedir a Deus Proteção Que proteja O nosso país Que Tudo aconteça Para o bem Maior Já para ver É bom Para catar Guajuvira Eu acho que Guajuvira Que tu colocou É verdade Guavira É Tem Um monte De frutinha Aqui Tem umas Também Aqui na chácara Tem umas Que eu nem o nome Sei De tanto Que tem Bom também É um piãozinho Só que agora Já não Não tem mais Mas na época Do pinhão Que coisa boa E assadinho Então É uma delícia Eu sou fã Vou tomar mais um mate Enquanto isso aqui Quero mandar um abraço A cada um de vocês Agradecer Por estarem Nesse domingão Final de domingo Aqui junto com a gente Agradecer A cada um de vocês E desejar Uma ótima semana Que Deus abençoe A todos aí Que tenham Uma ótima semana Com muita luz Muita paz Né E Que Deus nos proteja A todos Né E até Essa semana Que se inicia E a gente vai avisar Vocês o dia Que a gente estará Fazendo a live Aqui Valeu meus amigos Fiquem com Deus E a gente vai avisando Daqui O dia que a gente Vai estar De volta Aí fazendo a live E o horário Beleza E contamos Com vocês Estarem junto Com a gente Um abraço A cada um Fiquem com Deus Valeu Tchau 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 Obrigado.